Como está? O vídeo de hoje é um vídeo muito interessante. Eu nunca falei sobre esse assunto, apesar de muitas pessoas pedindo sobre enzimas digestivas. Eu já adianto que é um assunto do interesse de todos. Eu vou falar sobre quem precisa, quais os indícios que você está com pouca quantidade de enzima digestiva para fazer a digestão dos alimentos. E vou contar do meio por fim o nome de uma enzima digestiva que foi lançada, que eu achei a melhor enzima digestiva até hoje, que eu já prescrevi ou orientei os pacientes a procurarem. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, criador do canal do YouTube Planeta Intestino, com quase 6 milhões de inscritos, na atual data, obviamente. E eu gostaria de te fazer primeiramente um convite. Tem muitas pessoas que nos seguem, nós já temos pessoas nos 5 continentes nos seguindo, gostam dos vídeos, compartilham, só que não são inscritos no canal Planeta Intestino. Clicam de desinscrever-se, vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ativar o sininho e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas tipo essa. E o outro pedido que eu vou lhe fazer é sobre dar um like, curtir, fazer agora para não esquecer. Não esqueça que o canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informações com comprovação científica, que você pode compartilhar com a tua família e seguir as nossas orientações. Pessoal, vamos lá, sem rodeios, tentar falar de uma forma não tão técnica, para todos poderem entender. Enzimas digestivas, o que são? São proteínas produzidas pelo nosso corpo, por vários órgãos, para fazer a quebra, a digestão dos alimentos. Ela vai fazer uma quebra nas gorduras, nas proteínas e nos carboidratos, para deixar eles em partículas menores. Então aqui já vem uma grande importância dela. As enzimas digestivas são importantes para a digestão e para a absorção correta dos nutrientes que todos nós precisamos. Se os alimentos não são quebrados, não são partidos de maneira correta, a absorção desses alimentos vai ficar totalmente comprometida. E as enzimas digestivas, elas agem desde a boca até a área que eu trato muito, que é a parte do intestino. Enzima digestiva, ela ajuda no esvaziamento do estômago. Ela ajuda na metabolização e na digestão do fígado. Nós sabemos que o fígado é um grande filtro. Tudo passa pelo fígado. E se você tiver com as suas enzimas digestivas, numa quantidade, numa qualidade adequada, você vai deixar o fígado com uma folga para poder trabalhar com uma qualidade ainda melhor. Enzima digestiva ajuda na adstringência de gases. O que é isso? Ela se liga com gases. Então ela diminui quem tem problema de excesso de gases abdominais restidos, que é a barriga estufada, ou a eliminação de gases. É importantíssimo também para a microbiota intestinal, que é o que eu falo muito. Tudo gera-se no intestino. As doenças, a maioria delas está sendo descoberta que o problema é deficiência, de maneira errada, das bactérias, entre boas e bactérias ruins. Na verdade, nós temos que ter bactérias boas, altas, e bactérias ruins, baixas. Se inverte, isso nós chamamos de desbiose. E se chegar a alimentos mal digeridos, pode causar a famosa desbiose. Aumenta a fermentação, facilita o crescimento de bactérias inimigas, bactérias nocivas, e isso aí altera toda a nossa microbiota intestinal. E a tua microbiota intestinal não estando sadia, tudo vai mal. Outro detalhe, é importante para quem tem intolerâncias alimentares. Pessoas com intolerância à glúten, intolerância à lactose, aquelas pessoas que às vezes nem sabem o que tem, mas dizem, eu como tal coisa e eu me sinto mal. É importantíssima enzima digestiva para isso. E também enzima digestiva é importante saber para quê? Para a vitalidade e a nossa energia do dia a dia. Porque se por algum acaso as enzimas digestivas não estão quebrando, digerindo os alimentos como são necessários, eles vêm com partículas muito grandes. E isso aí acaba sendo absorvido partículas maiores do que deveriam. E nós chamamos isso aí de síndrome do intestino permeável. E acaba inflamando o teu corpo. E corpo inflamado acaba com baixa emezia. Pessoas que estão sempre cansadas, notam que não rendem mais como os rendiam, muitas vezes tem a ver com a tua digestão que não está adequada. Por exemplo, quais são os sintomas que indicam que você precisa repor enzima digestiva? Vamos lá? Apenas alguns. A famosa má digestão. Come e diz, parece que a comida não faz a digestão. Parece que passa 3, 4, 5 horas e eu estou com a comida parada no meu estômago. Pessoas que eructam, arrotam demais. Pessoas que têm náuseas com frequência. Pessoas que têm sintomas de refluxo, azia. Sintomas de que algo está subindo pelo esôfago. Sensação de um amargo na boca. Pessoas que têm muitos gases. Pessoas que têm empachamento. Nós chamamos o termo técnico de plenitude pós-prandial. Come, às vezes nem come muito e parece que está totalmente estufado. Ou pessoas que eliminam muito gases. Tem pessoas que retém gases. Que fica a barriga estufada, desconforto abdominal. Mas tem pessoas que eliminam muito os gases. Também isso indica que você é um grande candidato para repor enzimas digestivas. Lembrando que enzima digestiva não é remédio. A gente pode considerar ela como um suplemento. Só que é um suplemento da parte digestiva que vai auxiliar na tua digestão. E tem muitos outros fatores que fazem com que as pessoas fiquem mais suscetíveis para que repor enzima digestiva. Por exemplo, pessoas que passaram nos seus 40 anos. A qualidade e a quantidade das enzimas digestivas vão começando a diminuir. E a tua digestão já não fica tão adequada. A tua absorção de nutrientes não é como deveria ser feita. Pessoas que fizeram cirurgia de vesícula. A colestectomia. Antes que vocês me perguntem. Todo mundo que fez cirurgia de vesícula tem que repor enzima digestiva? Não. Eu já tenho visto vídeos que tem me mandado os seguidores. Ah, todo mundo tem. Não, não é. Não é verdade. Mas as pessoas que operaram a vesícula e notam que ficaram com a digestão alterada. Alguns tem diarreia. Outros piorou um pouco o refluxo. Nós chamamos de refluxo bilhar. É o refluxo, não é do ácido do estômago. É o refluxo que vem da bile. Que é produzido no fígado e não tem mais a vesícula agora como reservatório. Então pacientes que tiraram a vesícula são fortes candidatos. Se tem sintomas para recorrer em enzimas digestivas. Pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. Pacientes que tem gastrite e úlceras que são ativas, crônicas, sempre com sintomas de refluxo. São fortes candidatos. Pacientes que tem a síndrome do intestino irritável. E está associado sintomas digestivos, gases, desconforto, má digestão. São candidatos. A síndrome do intestino permeável. Que deixa a pessoa inflamada. Porque os enterócitos, que são as células do intestino. Em vez de estarem bem próximas, estão um pouco afastadas. E a sua digestão já não é boa. E entra nesses gaps. Nesse afastamento. Partículas maiores que não deveriam entrar na corrente sanguínea. E junto com isso entra muitas vezes algum tipo de bactéria. Algum tipo de protozoário que não era para entrar. Isso nós chamamos de síndrome do intestino permeável. Pessoas que tem um nível de estresse e de ansiedade muito elevado. Isso nós sabemos que é algo que, entre aspas, bagunça a digestão. E você é um forte candidato a ter que usar enzima digestiva. Você que tem aquele hábito errado de mastigar, comer muito rápido. Você é um forte candidato para ter que usar enzima digestiva. Sobrepeso. Obesidade. Você é um forte candidato para ter que repor enzima digestiva. Pessoal, é uma coisa muito interessante. O pessoal me pergunta muito, pacientes. Quais as enzimas digestivas que tem que estar em um suplemento para serem boas? Pessoal, agora eu vou falar em meu nome. Doutor Fernando Lemos. Para ser uma enzima digestiva ótima, para mim, tem que ter sete componentes. Sete. Amilase e alfamilase. Vamos contar com um. Lipase. Pancreatina. Protease. Pepsina. Bromelina. E papaina. Tendo essas sete componentes dentro da fórmula, para mim, é uma enzima quase perfeita. E eu quero dizer para vocês que eu descobri um lançamento que tem esses sete componentes. Eu sei que para vocês não interessa muito a parte técnica, mas apenas para dar umas pinceladas. Por exemplo, a amilase é importante para fazer a digestão de carboidrato. A lipase é boa para digestão, quebrar. São enzimas do pâncreas que ajudam a quebrar gorduras em ácido graxos e glicerol. E auxilia a absorção de vitamina lipossolúvel, que é A, D, E, I, K. Então você pode não estar absorvendo bem essas vitaminas, porque problema é de enzima digestiva. Outro detalhe. A pancreatina, ela auxilia tanto para aumentar o efeito da amilase, como o efeito da lipase. Então age tanto na parte da proteína, como na parte do carboidrato. A protease, ela é importante para a digestão de proteínas, de quebrar a proteína de aminoácidos. A pepsina é importante para a proteína, para ser gerida no estômago. Olha só que interessante, cada uma tem um efeito. A bromelina, que tem no abacaxi, também age na digestão das proteínas e diminui empachamento de gases. Papaina, que é rica também no estômago, perdão, numa mão, ela ajuda na parte do estômago também, na parte da digestão. Isso aí ajuda, diminui azia, refluxo, diminui também a parte de gases. E na verdade, pessoal, o lançamento, eu vou dizer para vocês o nome, eu não gosto de citar muito o nome de laboratório, mas eu me empolguei muito quando eu vi essa enzima digestiva. Ela chama-se Enzifiber. Enzifiber, depois na descrição do vídeo, embaixo do título eu vou colocar ali o nomezinho dela e o link para vocês poderem comprar ou dar uma pesquisada melhor ali. Ela tem essas sete enzimas digestivas e mais duas fibras solúveis, a polidextrose e a goma acássia. Então, tendo essa fibra junto, nós sabemos que fibra é sinônimo de prebiótico, é um alimento muito bom para as bactérias do nosso intestino para evitar a disbiose. Então, tem as sete enzimas e mais duas fibras. E como usa, pessoal? Essa enzima digestiva muito completa, tal de Enzifiber, nome bem interessante, ela vem com um medidor da lata, nós chamamos de scoop, você vai usar 5 gramas, que é um medidor completo, vem ali medidinha 5 gramas, em 200 ml de água ou de suco, 15 minutos antes da principal refeição, 15 minutos antes do almoço, por exemplo. Se você tem uma refeição, por exemplo, à noite, come bastante à noite, você pode usar 5 gramas 15 minutos antes do almoço e 15 minutos antes da janta. Usando 10 gramas por dia está mais do que bom, mas se usar 5 gramas, também é interessante, 15 minutinhos antes da tua principal refeição. Eu vou deixar, pessoal, o nome dessa enzima e o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Primeira coisa, eu vou deixar ali o link para você poder comprar, adquirir esse grande suplemento. Enzima digestiva é sinônimo de saúde perfeita. Porque se você não absorve bem os nutrientes, não tem uma boa digestão, não tem como nós termos uma boa qualidade de vida e podemos ter uma energia e um funcionamento como nós gostaríamos de ter. Outro detalhe, não posso esquecer, pessoal, siga-nos no Instagram. Eu trago informações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. dr.fernando__lemos. Abraço a todos e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.